Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Rainha Vermelha, que aqui na internet, se você já procurou sobre esse livro, você sabe de que ele é 8,80. Ou as pessoas amam, ou então elas odeiam. Esse livro aqui fala sobre a Mary, ou Mari, não sei, chama do jeito que você quiser, mas ela é uma vermelha. No caso, ela é igual a mim e a você, que tem sangue vermelho. E no mundo onde esse livro se passa, as pessoas são divididas entre sangue vermelho e sangue prateado. As pessoas que tem sangue prateado, elas tem poderes. E esse livro fala basicamente sobre essa questão da desigualdade, em que enquanto um lado tem tudo, o outro lado não tem nada, e só acabam morrendo, e morrendo, e morrendo, e passaram fome, e morrendo de novo, e indo pra guerra. Porque é basicamente isso que os vermelhos fazem. Quando os vermelhos fazem 18 anos e eles não tem meio que um rumo pra vida deles, eles são obrigados a se alistarem no exército e irem pra uma certa guerra. E a história do livro vai correndo em volta de que a Mary descobre que ela tem poderes, só que ela é uma vermelha. E aí a rainha, ela fica meio tipo, opa, você não pode simplesmente chegar pro mundo e falar que você é uma vermelha e tem poderes. As pessoas vão começar a fazer perguntas, as pessoas, né, não vão gostar muito disso aí, elas têm medo do que é diferente. Então vão ficar um pouquinho caladas aqui, finge que você é uma prateada, e é isso que vai acontecer mesmo. E é a partir disso que você começa a perceber a questão realmente da desigualdade nesse mundo, porque é aí que você realmente entra no mundo dos prateados, você vê como que eles são perante a outras coisas, tipo, eles têm problemas minúsculos, que é tipo, ah, meu Deus, eu não sei com que vestido eu vou usar hoje. E isso é tipo o problema maior da vida deles, sendo que o maior problema na vida dos vermelhos é tipo, meu Deus, eu não tenho comida e eu vou morrer. E o ambiente do livro também é muito legal, porque a parte em si em que os vermelhos moram parece muito com uma coisa medieval de ser aldeia, de não ter tecnologia, das pessoas sofrerem muito, e a parte em que vai pro lar dos vermelhos é uma coisa super tecnológica, super futurística. A construção dos personagens eu achei bem legal também, só teve dois personagens que eu não curti muito, que foram os dois príncipes que você, lendo o livro, você vai ver, e eu não gostei muito deles, porque, sei lá, eles não foram muito aprofundados, você fica tendo um romance, um triângulo amoroso que não precisava existir, e ela fica cada página mudando de opinião, ela não sabe se ela gosta, se ela não gosta, se ela gosta, se ela não gosta. A autora tentou criar um romance que não funcionou, pelo menos não funcionou pra mim. Eu não gostei muito nem dessa parte do romance e também nem da parte desses dois príncipes. Eu achei os dois muito chatos, por mim podiam morrer os dois, tira os dois da história, deixa só a Mary e a rainha lá, porque a rainha é super legal também. Mas também tem personagens que foram muito bem apresentados, tipo a família dela, que é, tipo, sensacional o jeito que ela apresentou, o jeito que explicou e do jeito que falou sobre o passado deles, sobre como eles são e sobre o que eles fazem, eu me senti muito próximo e eu achei isso muito legal. A irmã dela não tem tanta importância assim no livro, ela só tem importância no comecinho, que tem algumas explicações ali, mas também depois ela some, porque, né, a Mary, ela tem que mudar de meio que cidade, porque ela não pode continuar vivendo com os vermelhos, mas esse pouquinho em que foi apresentado a irmã dela, eu gostei muito, porque ela se tornou muito interessante. O livro em si, ele é bem previsível, só que o plot twist que acontece no final, você nunca vai imaginar naquilo, pelo menos assim, né? Se você não souber de nada, se você não procurar coisas na internet, se você não souber pistas, você não vai descobrir. Mas o livro em si, desde o começo até ali, o finalzinho, ele é bem previsível, e parece que ele ser previsível é como se fosse de propósito pra você chegar no final e se surpreender. A explicação dos poderes e como os poderes funcionam e qual família tem cada poder, eu achei isso muito legal e também achei muito legal o como que a Mary vai começando a lidar com os poderes dela. Enfim, é um livro muito legal, eu gostei muito disso, tanto dos poderes quanto da parte política, porque essa parte política é bem legal, porque dá pra você criar várias metáforas por hoje em dia. Esse pequeno fato da classe que domina os vermelhos começar a se sentir prejudicado, porque uma das vermelhas que antigamente era prejudicada, agora ela também conseguindo igualdade ali e eles ficam meio tipo cara, você não pode ser assim, você não pode conseguir as coisas que a gente tem, porque você é inferior. E isso é uma coisa muito legal pra você refletir e trazer isso pra vida de hoje em dia. Enfim, é isso. O livro em si, ele é bem legal, eu estou bem ansioso pra ler o 2, mas eu vou deixar as informações aqui na descrição. E é isso, se você gostou do vídeo, deixe um joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!